Especificamente quando você lê aqui na Bíblia de Gênesis 6 para frente e nos Evangelhos ou nas cartas dos apóstolos, especialmente nas de Paulo, quando você lê a alusão a esses entes, a essas entidades malignas da possessão, da dominação, do controle, da manipulação, da indução, você está quase sempre lidando com uma mesma natureza e categoria espiritual que são aqueles entes identificados no livro de Gênesis no capítulo 6, aqueles filhos do céu, filhos das estrelas, filhos das Pleiades, filhos de Órion, filhos de Sirion, filhos de, conforme muitas outras culturas não semíticas, não bíblicas, assim os designaram no curso dos tempos e dos anos. É uma questão histórico-antropológica saber disso. Mas a minha referência é o livro de Gênesis no capítulo 6. Vem antes e acima de tudo como guia, piloto, princípio, para me conduzir nesse entendimento. E Jesus é a minha chave hermenêutico interpretativa dessas ocorrências todas. Então, na leitura a partir do Gênesis, e quando você lê também as ocorrências disso no fomento e nas sobrevivências da ideia dos deuses entre os povos variados do mundo, e a Bíblia não é um tratado universal sobre a variedade de etnias universais e nem poderia, ela carregava a sua limitação geográfica e temporal, vinculada aos cananeus, aos heveus, aos girgazeus, aos jebuzeus, aos emumins, aqueles povos todos ali da terra chamada de Canaã, tanto quanto os egípcios, onde eles estiveram 430 anos, os mesopotâmios, de onde eles eram egressos através de Abraão. Enfim, é um mundo um pouco menor do que hoje. Eu sei que, contemporaneamente, a Abraão, posteriormente a Moisés, e aos textos narrados em Josué, Juízes, 1ª reis, 2ª reis, ou 1º Samuel, 2º Samuel, ou Crônicas 1 e 2, Esses textos históricos, antigos, primitivos da formação do povo de Israel, você vê, quando encontra a manifestação de deuses dos povos, preste atenção, os deuses dos povos, como Dagon, Astaroth, como divindades variadas, que você encontra manifestas e cultuadas, como Baal, e diversas outras, Astaroth, há uma quantidade grande deles. São ecos, preste atenção, são ecos, daqueles Benay Elohem, de Gênesis 6, que possuíram as filhas dos homens, e se tornaram, não só, como diz o Gênesis, os varões poderosos que dominaram toda a antiguidade durante milênios civilizatórios, milênios, não foram décadas nem poucos séculos, milênios civilizatórios acumulados, nos quais foram adorados e cultuados, como também fizeram intervenções que os antigos e primitivos adoravam como magia de superpoderes e, frequentemente, nada mais eram do que tecnologia de conhecimentos que os antigos nem de longe ainda neles penetravam e que eles usavam e, em razão da utilização desse tipo de recurso, de magia tecnológica ou de tecnomagia, eram adorados, cultuados e estimulavam esse culto. Em razão do quê? Veio o dilúvio. E não foi assim do dia para a noite. Isso tudo, no livro de Gênesis, a cronologia estabelecida é parca. Ela é uma cronologia de colunamentos referenciais. Ela não é detalhada, nem poderia ser. Não teria cabimento algum que o fosse. Ela só amarra as principais figuras históricas nesse processo que tem a sua finalidade, como a gente viu em Gênesis, aqui em Mateus, no capítulo 1º, na genealogia de Jesus. Jesus, Lucas diz que é filho de Adão, filho de Abraão, de onde vem Jesus o Cristo. Em Mateus é Abraão, pai de Davi, de onde vem Jesus o Cristo. A finalidade era indicar o que está indicando aqui para nós. Para eles, judeus, que montaram esse texto em diversos fragmentos que depois foram ajuntados no período exílico, pelos rabinos das cenagogas, que é o que se chama de Bíblia do Velho Testamento, para eles tinha a finalidade de não só construir a história deles, com algumas minúcias, a história semítica do lado de Abraão e Sara, porque tem uma história semítica do lado de Abraão com Agar. Os árabes são semitas, os palestinos são semitas, são filhos de Abraão. Não são só os filhos de Abraão com Agar que são os semitas, são todos os descendentes de Abraão. Na Terra são aproximadamente 4 bilhões de pessoas que confessam as religiões abrahâmicas e que ou de um modo genético, ou de DNA, ou por cultura, ou na perspectiva da religião, se vinculam a Abraão, carregam as sementes semíticas. Mas aqui no texto bíblico dos judeus, no Velho Testamento, você vê essas amarrações importantes, mas que estão longe de designar tudo. Então, esses entes, eu vinha dizendo, que são entidades espirituais que, depois do dilúvio, continuam existentes na forma de cultos. culto a Baal, culto aos Baalins, culto a Dagom, culto a Astarote, culto aos deuses variados dos panteões egípcios e de vários outros povos e do panteão cananeu extremamente forte e presente, esses são os ecos dos benai Elohim, dos seres que vieram dos céus, que embrionaram as filhas dos homens, que com eles geraram os nefilim, que se tornaram os varões, os semideuses, muito verteram e hibridizaram, como diz Gênesis, toda criatura que rasteja pela face da Terra, não apenas os humanos. Em razão do que veio o dilúvio para sepultar o mundo antigo, como Pedro diz repetidas vezes, para sepultar o mundo antigo. Então, veja bem, quem são, portanto, no meio de uma multiplicidade de entidades espirituais por nós chamadas de angelicais ou simplesmente potestades celestiais, essas que operam no imaginário humano na forma de divindades cultuadas, por exemplo, o Dagom, dos filisteus, tem uma universalidade de culto a Dagom que é extraordinária, que você encontra na própria China. Na ideia do dragão, vem de Dagom. O Dagom vem da nomenclatura chinesa também de dragão. Como em praticamente quase todos os povos antigos existe um culto a determinadas expressões de dragão, de Dagões. E Dagom é uma figura do Velho Testamento repetidamente cultuada. agora, o Benai Elohim, o anjo, o principado, a potestade, que desceu em Gênesis 6 e juntamente com outros 300, de acordo com o livro de Enoch, hibridizaram as mulheres e alteraram a humanidade e acabaram trazendo o dilúvio como consequência sobre isso, Pedro diz, preste atenção, Pedro diz na primeira epístola, mas especialmente na segunda epístola de Pedro e também na epístola de Judas, que é uma súmula de segunda Pedro e ambos são uma súmula do livro de Enoch, uma pílula concentrada do livro de Enoch, ambas segundo a epístola de Pedro e a epístola única de Judas, dizem que esses seres operantes nos dias de Gênesis 6 são aqueles espíritos postos em prisão, em cadeias eternas, esperando o julgamento em dimensões indizíveis e inconcebíveis para nós, se tornaram aprisionados dimensionalmente de modo que eles próprios, essas figuras Benai Elohim superiores, celestiais que produziram essa catástrofe toda, entraram num estado de aprisionamento e espias entrarem na terra de Canaã, quem são os gigantes? Lá na linguagem dos escribas do Velho Testamento, eles são os filhos dos Nefilins de Gênesis 6 que eram descendência dos Benai Elohim, são os filhos dos Nefilins portanto que sobreviveram de algum modo ao dilúvio e não são poucos, os espias que Moisés mandou voltaram aturdidos, dentre os quais Josué e Caleb que foram os únicos que creram que era possível vencê-los, os demais disseram não, é uma terra de gigantes ante os quais a gente se sente como gafanhotos mínimos, diante da presença deles nós não temos como vencê-los, isso não é conto da caronchinha, o próprio Golias que Davi matou com uma pedra, cinco pedras do Ribeiro atirou uma delas pá na testa do cara que caiu sem resistência e Davi lhe cortou a cabeça o decapitou com a própria espada era da descendência dos Nefilins e dos que dos Nefilins decorreram como seres anômalos também em estatura você lê que havia na região onde hoje são os altos de Golã e que no Velho Testamento era chamado de Bazã são os touros de Bazã lá de do Salmo 22 e de outras alusões era o lugar onde tinha um rei cujo tamanho era tão descomunal tão nefilino que o Velho Testamento diz que a cama isso não é simbologia é fato a cama onde ele dormia tinha mais de 5 metros de comprimento e mais de 2 metros e meio de largura e era toda feita de ferro maciço para aguentar o peso do monstro daquele tamanho isso nos dias de Davi nos dias de Saul nos dias do Velho Testamento no fomento daquilo que depois viria a ser o primeiro templo em substituição ao tabernáculo já nos dias de Davi foram os homens de Davi que de acordo com o texto de 2 Samuel mataram os últimos gigantes que havia naquela terra então o que que a gente tem a gente tem aqueles seres espirituais benai elohem presos em cadeias dimensionais mas o eco do poder deles sobreviveu ao dilúvio tanto quanto alguns dos das descendências deles já nem tão evoluídos quanto os descendentes originais foram e esses foram sepultados pelas águas do dilúvio mas os sobreviventes de outras gerações daquelas anomalias estavam vivos ainda nos dias em que o livro de juízes foi escrito ou a peregrinação no deserto anteriormente de Moisés foi descrita e estiveram presentes até os dias de Davi e o eco do culto prestado àqueles benai elohem com deuses com nomes de deuses a eles atribuídos não apenas naquela região que vai da Mesopotâmia atravessa até ao norte da África mas no mundo inteiro você encontra a mesma história de gigantes na Sicília em Malta em Chipre você encontra nos Estados Unidos da América aqui na América do Sul na África você encontra entre os chineses você encontra entre praticamente todos os povos com registros antigos tem a mesma narrativa isso deveria ser de uma evidência brutal para quem está interessado em realidade concreta e factual e atual